Hoje estamos aqui, o meu pai vai cortar o meu cabelo Galerinha, vou começar com a 1 Depois eu vou Com a 4 E com a 6 Precisa ver que é prático e fica bom Eu queria o fogão, quando ia desistir Um amigo me ditou, a feira de Acari Ele disse que na feira, pelo preço do mochão Eu comprava a geladeira, as farelas e o fogão Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de acharela na feira de Acari É sim, vai a carne É sim, vai a carne Lá existe um barraqueiro que atende por mané Ele vende muita coisa, sempre tem o que tu quer A barraca é muito grande, nela você sempre passa Comerreca, paga as pilhas e o rádio vai de graça Tinha uma promoção na barraca do mané Se alguém comprasse tudo, ele dava sua mulher Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de acharela na feira de acarim É sim, lá em achare 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 Já levei o meu avô pra mostrar que eu não minto Ele foi no troca-troca da barraca no jazim Meu avô trocou as calças, meu avô trocou o cito Meu avô trocou cueca e trocou até um pico Quando eu voltar na feira, meu avô quer ir de novo Ele está tão satisfeito que já quer trocar o ovo Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de acharela na feira de acari É sim, vai 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 acari Música 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 Música